Tem colaborador atravessando o samba? Harmonia não tá acontecendo, muito menos a evolução? Olha só então, o que é que o samba pode fazer pelo engajamento do seu time? Fica no episódio que eu tenho certeza vai ser nota 10. Fala T&D, hoje a gente vai trazer o que é mais original do Brasil, que é o samba, por aquilo que tá sendo conhecido pelo mundo inteiro, eu tenho certeza, como é que tá o coração aí, Igor? Opa, já tá batendo aqui no ritmo do samba, tô super animado pra esse episódio, mais um episódio aqui do Fala T&D, onde a gente leva ideias, caminhos, possibilidades, conteúdo pra vocês aí que estão no desafio de desenvolver pessoas, de cuidar das pessoas e através das pessoas desenvolver as organizações, né? Então, é um papo muito legal, sempre bom estar com você, Elis. Olha que eu também, a mesma coisa, muito bom estar com você. Então, vamos entrar na avenida, vou apresentar o nosso convidado, olha só, quem será que é? Reginaldo Tadeu Batista de Souza, mais é conhecido, mestre Adamastor, é palestrante motivacional, já há mais de 30 anos, mais de 30 anos, super inovador e traz aí essa experiência de uma bateria, uma escola de samba corporativa nas empresas. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Poxa, Elis, pra mim é uma satisfação e reencontrar amigos aqui e é assim, sempre bom falar de carnaval e principalmente trazer algum conteúdo associado à nossa paixão, né, Igor? Eu acho que sempre quando tem iniciativas assim ou eu tenho oportunidade, eu faço questão de participar e trazer um pouco do que a gente tem de propriedade, né, pra dividir com pessoas que querem uma mensagem, principalmente o que mais precisa, que é um combustível aí pra enfrentar os desafios do dia a dia. Muito bem, a gente faz aqui uma apresentação que é audiodescrição pras pessoas que nos acompanham e não podem nos ver. Então, Elis Soares, host aqui do programa, sou uma mulher de 1,65m ou 40 anos, cabelos enrolados, volumosos, compridos, com algumas luzes douradas, estou vestindo a camisa da Bravendi aqui que tem um pássaro bordado, uma camisa cinza chumbo e a gente está aqui nesse estúdio com uma mesa de um tampo branco, ao meu lado esquerdo, Igor, à minha frente o mestre Adamastor. E você, Igor, como é? Vamos lá, eu sou Igor Cozo, tenho 1,84m, pele branca, estou com uma camiseta polo vermelha e tenho meus cabelos ainda predominantemente loiros, ainda tenho mais loiros do que grisalhos e estou aqui sentado ao lado da Elis. Mestre, vou pedir pra fazer também a sua apresentação e já emendar com uma pergunta assim, o que é que não está no seu LinkedIn, o que as pessoas não sabem sobre o Reginaldo? Primeiro, a melhor é a minha apresentação, né? Vamos lá. Moreno, olhos azuis, cabelos longos, 1,95m, personal training. Na verdade, eu sou, até uma relação muito legal, eu tinha 150 quilos, né? Hoje eu tenho 110, estou mais em forma, calvo, olhos verdes, me preocupo com a saúde, hoje vestindo uma camisa azul marinho e aqui disposto a colocar um pouco da minha vida profissional e pessoal também, né, Elis? E pegando a linha de... a condução que você falou, o que não está no LinkedIn, eu acho que é o meu perfil pessoal, enfim, o que eu lido dentro da minha casa, isso como todo ser humano tem, eu sou, por incrível que pareça, dentro dessa geração atual, mudei demais, Igor. Isso a maturidade nos traz, já com 57 anos, não seria inteligente da minha parte se a gente não aprendesse com a vida. Eu sempre fui muito ansioso, sempre fui muito explosivo com relação a querer resultados, querer o melhor e me vejo hoje como um empresário e também um líder dentro de uma escola de samba, porque eu acumulo cargos, eu sou mestre de bateria e também presidente de uma instituição de carnaval que é a X9 paulistana. Então veja você que o que não está no LinkedIn, esse meu perfil que muitas vezes eu lido com a minha esposa, com os meus amigos, essa relação natural, obviamente, de ansiedade, é óbvio que com sabedoria eu não trago para o meu cotidiano de trabalho da X9, porque é uma questão pessoal. Mas a gente traz a sabedoria, por quê? Porque ao longo dos anos a vida nos ensina qual a melhor forma de nós lidarmos em equipe, qual a melhor forma de nós lidarmos com as pessoas e principalmente relacionamento humano. Então é essa experiência que me faz, obviamente, não ser a mesma pessoa que eu sou em casa, dentro da escola de samba e principalmente na minha atuação profissional. Mestre, queria que você fizesse aí uma volta no tempo, fosse lá 30 anos, 35 anos atrás, como é que foi começar a fazer essa ligação do carnaval, da escola de samba com esse mundo, do universo corporativo? Você sabe que um dos principais feedbacks que eu dou nos meus treinamentos é principalmente associado à minha história de vida. Porque quando eu comecei minha história de vida, Elis, e eu tinha esse universo, esse horizonte, poxa, quero fazer o que eu sou apaixonado, que é esse treinamento com esse universo de escola de samba. Eu fui totalmente desacreditado pelos amigos, por família, pelas pessoas que conviviam ao meu redor, de, poxa, Damastor, isso aí não é trabalho. E em alguns eventos, dependendo do briefing, eu divido e compartilho minha história de vida, porque eu não desisti dos meus objetivos. E hoje a grande referência em torno de uma trajetória de 30 anos, extremamente sustentável, onde em nenhum momento eu deixei de trabalhar nessa minha trajetória, foram me abrindo portas, obviamente eu fui me capacitando, e a grande mensagem hoje que eu deixo nas organizações, nunca, jamais, desistam dos objetivos de vocês. Então, eu me vejo com uma história muito difícil, nada foi difícil, a vida não é fácil, mas lá atrás, e o que eu trago para hoje, que é uma primeira mensagem pessoal, que obviamente eu também trago para o corporativo, das pessoas saberem que é necessário jamais desistirem dos seus objetivos. E se preparar, né, acho que tem um detalhe que você trouxe nessa sua fala, do se capacitar, acho que você atingiu lá o seu objetivo, na hora que você conseguiu virar o projeto de levar a escola de samba para as organizações, mas ainda assim, foi assim, não, esse não é o produto final, você ainda foi capacitando e atualizando esse processo, eu acho que isso justifica e embasa essa perenidade do projeto, né. Sim, Igor, e assim, eu me coloco como uma pessoa privilegiada, porque quando falamos de 30 anos, imagine dentro desse universo, dessa faixa de tempo, quantas gerações passamos. E essa relação de passarmos por gerações, é onde você vem trazendo essa condição que existe no carnaval, criatividade, inovação, ousadia e recomeço. Então, é o que trouxe para a minha carreira, essa visão de sabedoria, de inteligência e você numa constante capacitação. Então, o Adam Astor, que eu me lembro da minha primeira dinâmica que eu executei, sou amigo da CEO que me proporcionou a primeira dinâmica e me vejo hoje atuando no universo corporativo, numa segurança muito maior, uma linguagem totalmente diferente, mais segura. Então, isso me deixa muito tranquilo, mas também com a certeza que sempre é possível dar algo a mais. Então, são mensagens associadas à minha vida pessoal, que eles não é um discurso preparado, entendeu? E o que é muito legal, que vocês não me perguntaram, mas é o que eu trago como um pilar muito forte em torno do que eu digo de mensagem, o pilar principal que se difere do universo do carnaval, da mensagem que eu falo, que eu trago para a minha vida pessoal, e eu levo para o universo das corporações, é a paixão pelo que se faz. Então, essa minha base foi o que me sustentou ao longo dessa trajetória de 30 anos. Mestre, de maneira prática, você acaba levando a bateria da escola de samba dentro da dinâmica na empresa. E eu acredito que, num primeiro momento, a pessoa olha, aqueles colaboradores olham e falam assim, ué, isso é possível a gente fazer isso? A gente não vai conseguir fazer isso. E aí tem esse momento grande de superação. O que mais que acontece com os valores da empresa a partir dessa dinâmica, baseado no que a escola de samba pode trazer para esse universo? Você colocou um ponto principal do objetivo conceitual da dinâmica. E eu, nas conferências, quando eu vou ser brifado, o que as pessoas não entendem, às vezes o CEO, a diretoria não entende, que o ponto principal da dinâmica é o que você acabou de dizer. O produto que eu vendo é a convicção que não vai dar certo. Esse é o produto principal. E assim, numa relação até de esclarecimento, Elis, eu não simplesmente monto uma bateria de escola de samba nas empresas. Eu levo o universo, em geral, das escolas de samba para dentro das organizações, porque existem inúmeros formatos, Igor. Então, dependendo da necessidade da empresa em torno de motivacional, de treinamento, de estratégico, de levar conceito, através, obviamente, de ações ou palestras, eu acredito que eu possa defender com propriedade todas essas necessidades. Por quê? Trabalhei muitos anos no mercado financeiro, ao qual me deu uma referência muito grande de uma base estrutural de uma organização corporativa, e a minha vida inteira dentro de uma escola de samba, gerindo. Então, isso, todas as linguagens, é muito interessante, Elis, porque todas as conferências. Quando as agências ou as organizações me trazem a demanda, eu, em minutos, já defendo o briefing. E eles acham interessante como que é tão fácil, porque eles não imaginavam. Porque eu já passei por uma etapa, Elis, que foi muito difícil, e hoje não mais. O que seria isso, Adamastor? Porque durante uma geração na minha carreira, muitos CEOs, líderes das organizações, encaravam a atividade do carnaval como festa. E ao longo, obviamente, da credibilidade que a EMA Treinamentos, o Adamastor desenvolveu, a gente conseguiu de uma forma extremamente natural de que a base principal da dinâmica é o poder da transformação do indivíduo. E é isso que nos abriu a porta aí para estar aí dentro das maiores organizações do mundo. Então, e o que, na verdade, eu tenho como conhecimento, Igor, é que inúmeros, muitos líderes, CEOs, gastam, isso é estatística, gastam milhões em treinamentos, e eles não conseguem extrair a ciência que existe no carnaval, que é o voluntariado, a entrega, o senso de pertencimento e a paixão pelo que se faz. Eu acho que esse é o ponto que me encanta no carnaval, olhando, e essa analogia, por isso que eu acho que ela é tão conectada com as organizações, porque a gente, nos treinamentos e até nas próprias organizações, um dos grandes desafios que a gente discute muito é como gerar esse engajamento. E o engajamento acontece a partir da paixão, a partir do senso de propósito do que eu vou fazer. Quando a gente olha isso na escola de samba, eu fico encantado. Gente, aquelas pessoas todas têm um outro trabalho e, no tempo livre delas, elas se dedicam para construir um desfile maravilhoso que a gente vê na avenida. E eles fazem isso com a paixão. E a hora que vai chegando perto do carnaval, são as noites viradas, a gente vai vendo isso e fala assim, cara, e depois tudo termina nas notas do desfile. Tentar levar esse universo, esse pensamento para as organizações, levar isso, a hora que a gente consegue fazer essa transformação, essa transposição, eu acho que é um mundo ideal. Eu acho que é por isso que tem esse sucesso. E exatamente assim, eu vejo... Ontem eu estive em uma grande organização e a General Manager estava lá e ela me deu um feedback muito legal ao final de percebê-los a emoção ao final. Exato. Então, dando um pouquinho de spoiler do que eu faço hoje nos treinamentos, Igor, tem um momento muito legal que eu faço de reflexão. porque hoje qualquer ser humano tem um aparelhinho no bolso que esse aparelhinho nos traz muitas ilusões disfarçadas de informação. Ciência, resultados pessoais, profissionais, toda a metodologia está lá à nossa disposição. Mas o que eu trago como essência de um sambista e principalmente numa história, numa trajetória de vida, com todo o respeito ao que existe dentro de um universo da internet, muito do que está ali não vem do coração. E a base do carnaval é exatamente isso. E é um momento que a gente proporciona para os colaboradores de uma organização exatamente esse momento de emoção e a grande reflexão é onde a gente consegue mudar a chave. E ao final da dinâmica vem justamente, para mim, é o meu fortalecimento que me impulsiona a continuar. Agradecimentos de pessoas que estão há mais de 20... Por exemplo, ontem eu fiz uma dinâmica que eu junto os mais... Pessoas com mais tempos de organização. No caso de ontem, o time que eu montei de cinco pessoas, cada um tinha mais de 30 anos na organização. E ao final da dinâmica, isso é um presente. A Damastor foi a melhor dinâmica que eu fiz dentro da empresa. Consegue entender como é muito forte isso? Então, por que a mágica é do Damastor? Não. Na verdade, é você ter a propriedade e você conseguir pegar com a mão o que você aprendeu ao longo da sua trajetória no carnaval, que é... Lembra da situação que eu disse que os CEOs pagam para treinar e não conseguem essa magia do carnaval para tornarem o quê? Resultados. E através de uma dinâmica tão simples, tão fácil de executar, tão leve, tão divertida, com uma base conceitual demasiadamente forte. Então, é isso que se explica o sucesso da dinâmica escola de samba. Mestre, eu tenho certeza que como treinador palestrante indo em várias empresas, já tiveram algumas situações de imprevistos. Eu tenho certeza que isso já... Deve ter acontecido. Quem nunca, né? Quem nunca. Eu queria que você trouxesse alguma coisa ali de que essa situação, assim como um desfile de escola de samba, assim como está ali na beira do carnaval, esperando o portão abrir para entrar na avenida, já deve ter acontecido. Como é que se virou, sendo esse treinador palestrante motivacional, trazendo todo esse enriquecimento da escola de samba para dentro do universo corporativo? O que é legal no universo do carnaval que eu trago, imagine eu como mestre de bateria, mas eu fui diretor de carnaval, como eu já disse, eu já passei por todos os cargos de uma diretoria de escola de samba. Eu já tive imprevistos, Elis, de todas as ordens. Mas vai ter que contar algum bem bom aí para nós. Logística, infraestrutura, comportamento. Mas existe algo, um case muito legal que aconteceu comigo, que foi em Taparica. Que eu digo que isso a gente pode transformar, principalmente, o que existe no cenário do carnaval que as pessoas têm que levar para a vida. Eu cheguei, quando eu cheguei no hotel, veio a menina da agência e veio a líder, a dona do evento. Posso falar o nome da empresa? Fica à vontade. Era uma CEO do Bradesco. Só que ela me contratou porque ela participou de uma dinâmica anterior que eu fiz na organização. E ela ficou encantada com aquilo. E teve um ponto que ela, na cabeça dela, marcou demais, que era a bandeira da escola de samba. Legal. Durante todo o processo de contratação, nós oferecemos todos os opcionais. O que aconteceu, Elis? A agência não quis nada. E eu oferecendo. Falo, olha, um dos pontos principais é a bandeira. Mas eu não sabia o que a cliente tinha pedido. Peguei o avião, passei, cheguei em Itaparica. Quando eu chego em Itaparica, quem que me vem? A líder. Eu não me lembro o nome dela. Com um sorrisão no rosto, a da masturra. Nós éramos a atividade principal do evento. Nossa, me mostra a bandeira como ficou. Eu cordialmente virei e falei, ela não quis comprar a bandeira. Ela olhou assim e falou, como não? Deu um gelo. Porque para ela era o ponto principal. E o que é legal que vem do carnaval? O carnaval, o detalhe é fundamental, o erro é fatal. Mas só que eu tinha ali 40 minutos para pensar no resultado. Eu virei para ela e falei assim, porque desde a hora que eu sou muito observador, demais de observador. Desde a hora que eu entro, porque eu me preocupo com o sucesso do evento. Eu já tinha olhado todo o cenário do evento, como eu olho a plenária, eu olho o camarim, eu olho toda a base de marketing do evento, para que me dê suporte para a linguagem. E aí, na hora me veio o insight, eu falei para ela, pode deixar que eu vou resolver esse problema. Eu fui lá na base de fora, tinha um banner com a marca do evento. Aí já peguei, ninguém sabia disso. peguei o banner e levei, porque a gente tem pistola de cola quente, tesoura, tudo. A gente foi lá, recortou e tal. Fizemos a bandeira em questão de 20 minutos. E a hora que entrou a bandeira, essa mulher caiu no choro. Falou assim, eu não acredito que aconteceu isso. E nós transformamos isso num debriefing demais de forte. Porque isso é o carnaval, entendeu, Igor? É isso. De nós chegarmos em situações, de situações próximas ao caos. E você conseguir reverter isso. E, por exemplo, tem uma história, um case muito legal, há dois anos atrás, da Mancha Verde, que ao entrar na avenida, o braço de uma escultura quebrou. Com muita tranquilidade, o escultor foi lá com um material que a gente chama de A e B, que é uma cola. Ele foi lá, pegou a escola, muito tranquilamente, e a Mancha Verde foi e colou. A Mancha Verde foi campeã do carnaval. Então, esse cenário de caos, a ordem no carnaval, ele é muito forte. E o que acontece? No cenário corporativo, muitas vezes, antes do fim, as pessoas desistem. E eu poderia muito, de uma forma muito tranquila, ter lavado minhas mãos e ter dito a ela, poxa, não ia dar certo. E só que a gente conseguiu resolver um grande problema, que eu poderia estar ali naquele momento, ter sido contratado, único e exclusivamente por causa da bandeira. E a gente transformou num debriefing muito mais forte e reflexivo. Vocês entenderam? E de levar para a organização. As pessoas falam assim, gente, não acabou, vai funcionar, vai dar certo, vamos atrás, vamos usar o recurso que a gente tem aqui. E é isso, porque o que acontece? Todos do evento não perceberam o que aconteceu. E eu trouxe isso para o resultado. Então, assim, dando continuidade, ao longo da minha trajetória, poxa, quais os imprevistos? Imprevistos de, por exemplo, no meio da dinâmica, o som parar. E eu tenho uma equipe hoje, poxa, tem meninos que trabalham comigo há mais de quase 20 anos. E a gente, naturalmente, tem um preparo que a gente traz a emoção. E todos esses imprevistos, a gente tem essa circunstância dissambista natural de enfrentar os problemas e não de desespero. Entendeu? Então, assim, teríamos aqui uma tarde inteira, Elis, para falar de imprevistos que foram... Mas eu achei legal essa relação da bandeira que aconteceu, porque são situações que muitas pessoas poderiam cruzar os braços e falar, poxa, realmente a gente foi para o caos. E o carnaval nos proporciona esse tipo de linguagem, onde eu levo isso como uma base de um pilar, que sempre é possível dar algo a mais e a preocupação do detalhe. Jamais desista antes do fazer. Entendeu? O carnaval tem data e hora para se entregar um projeto. Mas até o momento de realmente você entrar, a gente tem a oportunidade de reverter situações. de mudar algumas... Porque o carnaval aqui em São Paulo acontece na época de chuva, né? Então acontece... Sempre tem algum caso de uma tempestade que caiu antes das escolas entrarem na avenida e tem muitos que reconstruírem os carros, as alegorias. E acontece. Exatamente. Vejam vocês hoje o que a teoria se transforma em realidade. Eu, como eu disse, eu acumulo o cargo de presidente e mestre de bateria. A escola que eu sou presidente, que é a X9 Paulistana, eu fui convidado em virtude até de uma situação administrativa difícil que a escola passava. E assim que eu assumi a escola, ela teve um descenso. Foi para o grupo, para que as pessoas entendam, para o grupo 3 do carnaval. E nesse momento é aquela relação de você respirar o que eu posso colocar em prática de todos os meus ensinamentos, o know-how que você tem e principalmente uma referência que eu vejo de um grande líder. Se você se desespera, você tem um grande poder de influência. Resumo da história. a escola foi para o descenso. Eu aplicando toda a metodologia que eu levo para o universo corporativo, todos os meus valores e, acima de tudo, a propriedade que eu tenho de líder, de aprendizado, mais de 30 anos de carnaval e, principalmente, segurança, a escola de samba X9 Paulistana esse ano no carnaval. qual foi o resultado? Ela foi campeã do carnaval. Então, na verdade, existe a paixão, existe a emoção, mas há algo muito claro que é a metodologia, Igor. E é essa metodologia que eu tenho a convicção que dá certo para que a gente possa executar dentro das empresas que a gente leva, obviamente, para os eventos corporativos para que as empresas executem. O que eu percebo muito que acaba se repetindo é esse fator desse momento de caos, desse momento do imprevisto ser a grande chave de virada e, aí, nessa situação da história da bandeira, eu percebo muito um compromisso com a experiência do cliente que, hoje em dia, a gente está nas empresas falando dessa experiência do cliente o tempo todo voltando as pessoas, os colaboradores para se preocuparem com isso. E, dentro do carnaval da escola de samba, não precisa dessa teoria, porque isso é a prática do dia a dia. É isso que a gente percebe mesmo? É o que percebe e o que é muito legal que, quando eu sou brifado, eu não falo isso, mas eu sei que eu incomodo muito, porque, você sabe, Igor, a gente tem o Enneagrama aí. Imagina no universo do Enneagrama, inúmeros perfis. Quando eu lido com alguém de exatas, eu sei que eu incomodo, Elis, porque quando a pessoa está me brifando, ela está falando situações que, para ela, são pontos, mas tão importantes, fundamentais, e ela se depara com o Adam Astor de braços cruzados ouvindo, que, para ela, necessariamente, eu deveria, como ela é uma pessoa de dados, estar aqui anotando ponto a ponto tudo, e, no final, eu viro para ela e falo, poxa, mas eu estou tão tranquilo que tudo que você acabou de dizer faz parte do meu speech natural. Poxa, Adam Astor, e aí eu justifico, não fica somente nessa relação de segurança. Aí eu digo, cliente, por quê? porque a minha defesa do ponto que você falou, eu justifico dessa, dessa forma, eu faço dessa, dessa forma, e um grande presente que eu tenho, na verdade, é o legado que eu trago de sustentabilidade em torno dos resultados que eu tenho aí nas organizações. O cliente virar ao final do primeiro passo que é uma conferência, é isso, Adam Astor, é isso que eu preciso levar para a minha empresa. Acertou. Então, na verdade, quando a gente fala de propriedade, Elis, e eu, a gente tem que ter como referência uma coisa que é muito óbvia, que é, como eu digo, essa relação da paixão, a gente tem as informações hoje, muito, as informações chegam às pessoas de forma muito fácil, mas eu vou dar um parâmetro aqui. Você confiaria entregar o seu carro para um mecânico de bairro que está há 40 anos mexendo no carro ou uma pessoa que fez ali no computador, estudou, você entendeu onde eu quero chegar? É a vivência, né? A vivência. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, palestrantes que subiram a montanha. A gente tem tecnologia que a gente pega o mapa, você vê todos os trajetos através de um iPad. então, o que eu digo que a grande segurança para você ir transformar pessoas, trazer uma mensagem e, como a gente já colocou aqui, promover realmente mudança de comportamento, é uma metodologia de um know-how que você lida através de mais de 30 anos de experiência e você comprovadamente proporcionar esse resultado para as organizações. Perfeito. E dentro dessa linha eu estou aqui refletindo, porque a gente percebe que nesses momentos caóticos, nesses momentos onde as coisas podem descambar e não dar certo, de não desistir, mas isso demanda essa segurança que você demonstra, que você fala e essa segurança ela se transforma em confiança a partir de todo esse repertório de vivências, de experiências que você foi construindo ao longo desses anos de carnaval, esses anos de organização. E as pessoas só vão te seguir e acho que é muito isso, sabendo desse legado que você traz de toda essa história e isso te dá essa tranquilidade. Gente, nos momentos de caos a gente vai fazer assim, assim, assado. Essa frieza. É o piloto do avião que o avião está naquela situação caótica, o treinamento, monta a bagagem que ele tem, ele fala assim, não, vamos fazer isso, você escuta, aperta aquilo, aperta aquilo. É meio que isso, né, Damastor? E na verdade... Como levar isso para as organizações? Qual que é a base do meu trabalho, Elis? Exatamente o que você falou. Quando eu revelo do que se trata a dinâmica, vamos montar uma bateria de escola de samba. Muitas vezes, mais de mil pessoas. Só que tem um detalhe, é legal, a Damastor tem uma metodologia, vamos montar uma bateria de escola de samba. Pessoal, vamos montar uma bateria de escola de samba, vamos fazer um grito de guerra, vamos fazer uma performance, vamos nos customizar, tudo isso em cinco minutos. Cinco minutos. Olha que legal. É, cinco minutos. É... Na verdade, essa é a reação e é esse o produto que eu vendo. porque, porque, ao mesmo tempo, essa semana, eu lidei, eu fiz um evento onde a meta da organização era 500 milhões de dólares. Imagine o líder quando passou por seu time, sabe o que o time fez? É... Susto. É isso, Igor. E quando termina a dinâmica, pessoal, quando eu disse a vocês que iríamos montar uma bateria de escola de samba em cinco minutos, e, na verdade, não uma bateria, uma gigantesca bateria em cinco minutos, vocês acreditaram que ia dar certo? E, na verdade, eu não vim aqui ensinar nada para ninguém porque o talento estava aí dentro a todo instante. Essa é a base de fortalecimento, de saber que o Adamastor não está ali para apontar o dedo para ninguém. Eu não trago metodologia alguma. Eu trago fortalecimento para o indivíduo, para que ele realmente... Porque é o que eu digo, a equipe de alta performance já está formada. O pessoal já tem conhecimento. Precisa, na verdade, uma reflexão fora da caixa. E é isso que, quando termina o evento, que vem o CEO, vem as pessoas do evento, fala, poxa, Adamastor, era isso que eu precisava. De você entender que a dinâmica é tão abrangente que a gente remete as pessoas até o quê? O propósito das pessoas entenderem que o que ele faz nas organizações, ele faz até por quem ele deixa em casa. Então, o universo do carnaval é isso. Existe um estudo de antropologia, Igor, que nos revela que o ser humano se coloca em dois papéis. Ou ele se sente dentro de casa, ou ele se sente na rua. e essa linha de raciocínio da ciência eu tenho como um pilar de defender a minha tese. Por quê? Porque, comprovadamente, o sambista, dentro de todos os desafios que ele tem na escola de samba, vejam vocês hoje, uma escola de samba chega a investir na ordem em um único carnaval de uma hora numa ordem aí de 10 milhões, 15 milhões de reais. Então, é uma brincadeira muito séria. E o que acontece? Com toda essa responsabilidade, linha de competitividade, uma meta a ser cumprida, todo esse treinamento de um ano inteiro, mesmo com toda essa pressão, o sambista, comprovadamente, por ciência, ele se sente em casa ou na rua? Em casa. Em casa, com certeza. e a ciência nos comprova que o colaborador na empresa se sente na rua. E é isso que a gente leva como fortalecimento e um dos propósitos principais na dinâmica é o momento que eu faço as pessoas darem as mãos. E essa relação que se torna você trazer a emoção, a sensação, para que no dia seguinte a gente deixe um legado. Então, o propósito da atividade da escola de samba, ela se sobrepõe simplesmente a uma dinâmica de motivação e de execução no momento de um evento corporativo ao qual eu vou fortalecer. Não, ela realmente tem um propósito. E esse propósito é o que nos dá a sustentabilidade de estarmos aí há mais de 30 anos no mercado. Muito bom. mestre, o Brasil é conhecido lá fora pelo futebol, pelo carnaval, pelo samba. E o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata do cachorro caramelo. Como é que você coloca isso para o seu propósito, essa responsabilidade, esse papel de também melhorar a autoestima desse povo mostrando que o carnaval e que a escola de samba gera resultado dentro das empresas? Eu vou além da sua observação, porque algo que eu tenho que ser muito transparente por você, não somente visto dentro do Brasil como cachorro caramelo, o brasileiro dentro das organizações, isso comprovadamente, ele fora do Brasil, pelas grandes organizações e pelos CEOs, o brasileiro também é visto como cachorro caramelo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fui contratado para fazer a reflexão e a transformação dessa visão. Damastor, onde você quer chegar? Eu fui para uma empresa francesa que eles tinham um conflito, que a metodologia da base brasileira tinha uma metodologia onde os franceses não concordavam, mas tinha um fio condutor que eles não não era relevante. Dava resultado. Só que eles achavam e queriam trazer que, obrigatoriamente, tinha que seguir a linha de processos, obviamente, externa. O que eu trouxe para a reflexão? vieram os CEOs e eu executando a dinâmica. Hoje, graças a Deus, a gente tem o grande privilégio de fazer atividades internacionais. Eu fiz uma dinâmica de grupo onde eu tratei o quê? Que, no Brasil, o grande entendimento do brasileiro como essência cultural, o brasileiro tem a capacidade de sair do caos à ordem em instantes. e para quem não tem essa essência, não acredita nisso. Então, como que eu poderia explicar? Baseado em ciência, cada pessoa tem um formato de trabalhar. Aquela pessoa mais agitada e tal, a mesa cheia, mas, ao final, ela dá resultado. E a grande ansiedade e, muitas vezes, a obrigatoriedade de grandes empresas de seguir processos, muitas vezes, você prende o talento do indivíduo. E essa comprovação, a gente deixou os líderes tranquilos, porque falou, entendi. E nós fizermos a dinâmica do carnaval, vamos montar uma bateria em escola de samba. Eu fiz a questão, era uma grande dinâmica, de fazermos a dinâmica na mesma plenária. Imagina você, seis equipes ensaiando no mesmo lugar. Eu me recordo como se fosse hoje, tinham, acredito, que cinco ou seis franceses no canto, assim, tipo assim, não estou acreditando. Não está acontecendo isso. E era nítido aos olhos. No final da dinâmica, a bateria de escola de samba desfilando, cada equipe tocando o seu instrumento, todos performados, sabe? E, ao final, quando parou, a bateria parou no momento exato e, ao final, eu dei o debriefing em torno dessa relação. Vocês acreditaram que ia dar certo? E você trouxe todo o debriefing que eles vieram para o Brasil para pegar essa resposta. Entendeu, Cachorro Caramelo, que essa, na verdade, é uma reflexão que serve para os brasileiros para eles confiarem que essa relação do querer é fazer. e algo que tem muito associado às escolas de samba, que muitas vezes não é abordada, porque, num primeiro ponto, Igor, todos pensam o quê? O Adamastor fala de trabalho de equipe, de superação, de team, de resultados, de processos, mas tem algo muito importante que leva aos resultados. Quando eu digo querer é fazer, eu estou totalmente baseado no protagonismo. Carnaval tem data e hora para acontecer e existe essa interdependência, mas só que muitas organizações dependem do indivíduo aproveitar o seu momento. Entendeu onde eu quero chegar? Então, assim, essa circunstância desse caos que existe nas empresas e a visão propriamente dos próprios líderes dentro da organização é algo que eles podem estar lidando com uma coisa totalmente natural, mas aos olhos deles, poxa, não está legal, mas está legal. Está funcionando. Está funcionando. Legal. A gente tem aqui um tempo para fazer o momento T&D, que é o momento tome e devolve. Então, a gente faz uma provocação, joga aí uma palavra e precisa trazer aí o que vem à mente de uma forma mais rápida, tá bom? Legal. Vamos tentar, então, quem vai começar aqui é o Igor, tá? Opa, vamos lá. Carnaval. Carnaval é uma paixão que veio de criança e eu trago um fundamento muito legal na minha vida que muitos não acreditavam que seria possível, mas o Carnaval hoje é minha base profissional. Foi o Carnaval que me proporcionou trazer todo o know-how que eu tenho de vida como homem, foi o Carnaval que hoje é a minha base profissional, foi o Carnaval que me deu a oportunidade de estar dentre as maiores empresas do mundo, foi o Carnaval que me deu a oportunidade de conhecer a mulher que está ao meu lado, que é a minha esposa e é o Carnaval que justamente como paixão é o pilar realmente que sustenta a cada dia eu me superar. E rolou uma emoção aí que eu senti e isso é muito é bom, não tem jeito. Mais uma provocação, quem não gosta de samba? Quem não gosta de samba, ele só precisa da oportunidade de conhecer o mestre Adamastor. Passa o WhatsApp. Passa o WhatsApp porque é muito interessante que essa reflexão do quem não gosta de samba ele tem um parâmetro do passado. O Carnaval, hoje a escola de samba é uma empresa. Hoje a linha filantrópica de uma escola de samba foi por água abaixo. Sabe por quê? existe um ponto na escola de samba que ela tem uma nomenclatura. Grêmio, recreativo, cultural, social, escola de samba. Uma escola de samba não é somente um desfile. Ela tem toda uma linha de trabalho durante o ano. E toda essa base de trabalho em torno de objetivos e propósitos da escola ela não é conhecida por quem assiste na televisão. e a escola cresceu muito porque existe competitividade e diferente de anos atrás ela tem um 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 legado de funcionários. Ela tem hoje fins lucrativos porque ela compete. Então a gente tem leis de incentivo, a gente tem patrocínio, a gente tem incentivo do governo. Então hoje os presidentes de escola de samba são verdadeiros administradores e essa base de administração são situações a serem observadas de formas diferentes para quem não gosta de samba. Nem gosta de samba, exatamente. E por último essa caiu para você. Essa caiu para mim? Uma rivalidade. Mas eu acho que indo nessa linha que você estava falando da questão da visão corporativa da escola de samba, Carnaval do Rio ou de São Paulo? O Carnaval do Rio de São Paulo tem um aspecto que muita gente não sabe. E agora eu vou puxar uma sardinha muito grande para o Carnaval de São Paulo que vocês irão entender. Você tem, Igor, na sua garagem uma Porsche e aí o seu vizinho ele tem um Opala seis cilindros. São dois potentes carros, não são? Aí quando você encontra o seu vizinho na marginal Pinheiros aí a Porsche sai na frente só que o Opala seis cilindros ele está ali coladinho com a Porsche. Adamastoro, o que você quer dizer? Você assistiu o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro ao longo dos anos não assiste, Cris? Obviamente o Carnaval do Rio de Janeiro tem um glamour que se sobrepõe ao Carnaval de São Paulo não se sobrepõe? Mas o que acontece o Carnaval de São Paulo ele é extremamente competente em torno do resultado pelo que é proporcionado de gerar resultado através das ferramentas que são dadas. O que eu estou dizendo? Eu com me disseram hoje por informações que algumas escolas no Rio de Janeiro tiveram oportunidade de lidar com o seu orçamento com mais de 14 milhões de reais São Paulo teve uma ordem financeira de 4 milhões e você assiste os dois desfiles os dois desfiles são parelhos eficiência mesmo a eficiência então seria injusto eu não dar mérito ao Carnaval do Rio de Janeiro em torno da sua grandiosidade a tecnologia que foi usada a iluminação da avenida a grandiosidade e a riqueza das fantasias por quê? porque existe investimento só que se você olhar para o Carnaval de São Paulo as grandes escolas pelo apresentação visual e o espetáculo que é apresentado pelo investimento proporcionado que eles têm a gente tem uma competência muito grande de nos compararmos então assim culturalmente é óbvio que temos que respeitar o Carnaval do Rio de Janeiro por sua essência um Carnaval conhecido mundialmente escolas como Mangueira que é conhecida você vai em qualquer lugar do mundo a Mangueira é conhecida beija-flor mas o que acontece o Carnaval de São Paulo nos últimos 10 anos teve um crescimento muito grande de gestão proporcionado pelos seus presidentes e isso obviamente subiu a régua com um investimento extremamente inferior do Carnaval do Rio de Janeiro e isso também é case dentro da palestra com certeza que na verdade me perdoa te cortar mas isso é um conceito muito importante de competitividade dentro das organizações saibam vocês um dado que eu vou trazer aqui que as escolas de samba que mais obtêm resultados positivos ao longo dos 10 últimos anos comprovadamente com 14 milhões 15 milhões 10 milhões de reais São Paulo e Rio de Janeiro comprovadamente vamos tirar qualquer circunstância que que venha paralelo uma circunstância de resultado de Carnaval mas estatisticamente as escolas que mais tem resultados não são as mais poderosas financeiramente mas são as escolas que investem em pessoas isso é uma estatística do Carnaval e é justamente essa reflexão que as organizações tem que ter como base que às vezes a questão financeira não é o primordial para ter um resultado Mestre se a gente não encerrar o episódio a gente vai ter problema com a pontuação no final vão descontar da nossa nota a gente vai falar até o Carnaval a gente vai falar até o Carnaval muito obrigada pela presença aceitar nosso convite como é que quem está acompanhando pode te encontrar gerar essa conexão com você todas as minhas redes Mestre Adamastor LinkedIn Instagram Facebook a forma mais fácil de me achar Mestre Adamastor convido todos a me seguirem no Instagram e no LinkedIn todas as informações estão lá convido todos a fazerem uma visita também na X9 Paulistana qualquer líder qualquer CEO de empresa que tiver a curiosidade também de conhecer o universo do Carnaval temos produtos para que a gente proporcione essa experiência de conhecer esse universo então sim eu estou aqui seria uma honra de receber qualquer empresa para que tenha um conhecimento como funciona esse universo que a gente é apaixonado maravilha muito obrigada Igor e aí qual a nota? nota 10 obrigado por agradecer de verdade o convite foi sensacional o papo muito legal conhecer um pouco mais dessas histórias dessa trajetória toda e como isso impacta tem impactado tanto as organizações fico muito feliz de ter um pouquinho feito parte disso lá no início também a BTD fez parte do começo da minha carreira isso é muito legal e é um privilégio a gente olhar para trás e saber que estamos aqui ativos é isso aí muito bem então para você que está aí nos acompanhando nos ajuda também a dar samba e levar esse samba para mais gente clica no sininho clica no sininho se inscreva no canal e compartilha o nosso conteúdo tá bom? muito obrigada e até o próximo episódio tchau tchau valeu